Como escolher um produto vencedor na Clickbank pra você fazer vídeo review e vender com afiliado. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rita Abreu, sou afiliado profissional. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você vai escolher um produto pra vender na gringa, na Clickbank. Quais são os meus termos, quais são os critérios que eu uso pra poder fazer, pra escolher o produto, tá? E também vou te mostrar todo o passo a passo e sacadas aí. Então fica comigo até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho da publicação pra você não perder nenhum vídeo. Bom, aqui na tela do meu computador, bom, então aqui na tela do meu computador, hoje eu vou entrar aqui na Clickbank, que é onde eu tenho o cadastro, tá? Lembrando, gente, mais uma vez, eu voltei a fazer vídeo review, vou compartilhar com vocês aqui todo o meu processo, tá? As primeiras vendas, o produto que tá dando certo, que tá dando errado, o formato de vídeo. Eu tinha parado de fazer vídeo review. Vídeo review na gringa eu comecei a fazer, faz pouco tempo eu comecei a fazer. Tive alguns erros e acertos. E confesso a você que se não tivesse parado de fazer vídeo review, eu acho que eu já estaria aí bem mais pra frente, com um faturamento bem melhor. Mas por questão de... por vários tipos de questões, eu não quis voltar a fazer vídeo review. Mas, é... pela... e o vídeo review, gente, ele tem um poder muito grande. É... semana passada mesmo, eu tinha... caiu vendas pra mim, eu fui ver da onde que era essa origem das vendas. Era de um vídeo review que eu fiz no começo do ano, tá? Então, assim, eu até, quando eu for fazer vídeo review, eu costumo colocar lá na origem da venda, a data que eu fiz esse vídeo. Então, assim, esse vídeo começou a me trazer vendas depois de seis meses. Então, olha o poder que o vídeo review tem quando você faz um trabalho muito bem feito. Pode ser que você venda no primeiro dia, algumas horas depois, daqui seis meses, daqui um ano. É... é outra experiência, também, que eu tive, também. Aqui nesse meu canal que eu tô falando com vocês aqui, é... Eu subi um vídeo nesse meu canal e, particularmente, eu subi o vídeo. O vídeo foi lançado, foi postado às sete horas da noite. Quando foi oito e meia da noite, caiu venda desse meu vídeo que eu subi aqui nesse meu canal. Então, olha o poder de um vídeo, de um roteiro bem elaborado, de um produto bem escolhido. É... aqui nesse meu canal, é... esse vídeo, foi um vídeo de conteúdo, mas eu fiz uma CTA pra ação, é... Indicando um treinamento e, através desse... desse vídeo, eu já também tive resultados, que foi coisa de subir o vídeo. Coisa de uma hora e meia, depois que o vídeo já tava no ar, eu já tive resultados com esse vídeo também. Eu já tô aqui na Clickbank e eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui. Então, aqui na Clickbank, aqui, é... eu vou traduzir, tá? A página pro português, que fica muito mais fácil pra gente poder começar aqui. Tá? Então, pra você poder ver aqui na Clickbank, você vem aqui, ó... Quando você entra aqui, você vem aqui, ó... Afiliar a Mercado, tá? Que vai ser essa página aqui. Aqui estão as principais ofertas, tá? Que são os tops produtos, que estão vendendo super bem. É... deixa eu traduzir aqui pro... Voltar pra outra página aqui. Voltar pro inglês aqui, só pra mostrar aqui, ó... Esse daqui é o Easy Puri. O Easy Puri é um produto muito vendido, muito concorrido, tá? Já quero falar pra vocês também que eu não faço ADS, tá? Eu não faço... eu não trabalho com tráfico pago, tá? É... por enquanto, os meus vídeos review, principalmente da gringa, estão sendo com o canal de empilhamento. E eu fiz, acho que, uma parceria só, tá? É... então, aqui, olha... É um produto muito concorrido. E se você olhar aqui, a primeira página aqui da Clickbank aqui, eu coloquei aqui nas principais ofertas, você vai ver aqui, gente, que são produtos muito concorridos. E se você for aí começar a fazer vídeo review na gringa, e já querer pegar esses produtos concorridos, e fazer um canal do zero, ou um canal de empilhamento... O canal de empilhamento, gente, é um canal que você vai colocando só vídeo review, vários vídeos review de vários produtos. O canal do zero é um canal aonde você cria um canal pra um determinado tipo de produto e só fala dele. Então, pode ser que o resultado demore um pouco mais. E também, né, tem essa questão também de você também poder fazer parcerias com canais grandes. Então, assim, se você tá começando agora, não vai fazer parcerias, não vai fazer tráfego pago, fuja dessas páginas aqui, tá? Principalmente das primeiras páginas. Se você ver aqui, olha, tem 248 páginas aqui, então, são 248 produtos que você pode estar aí fazendo essa gara em página de produto. Então, essa é a primeira sacada que eu já quero te passar, que é pra você fugir, tá? Dessas primeiras páginas aqui, se você não for fazer tráfego pago e não for fazer parcerias com canais grandes. Então, outra coisa também que eu já quero te passar aqui, eu vou até pegar aqui o Easy Pudding. Aqui, ó, uma coisa importante que eu gosto sempre de que vocês dêem uma olhada aqui. É, primeiro aqui, ó, o grau, né, a temperatura fica muito alta. É um produto muito concorrido. E você tem que vir aqui, vou até abrir aqui, na página de afiliados. Por quê? Porque tem muitas pessoas, gente, que quando vai fazer vídeo review, não olha a página de afiliados. E dentro dessa página de afiliados, tem várias informações importantes. Informações, é... Se pode fazer ADS ou não, fazer tráfego pago ou não. Se pode gravar, mostrar a página de vendas ou não. Então, isso é muito importante para você não perder a sua conta aqui na Clickbank. As plataformas gringas, gente, os produtores são muito rigorosos. Então, tem produtores que não permitem que você grave a página de vendas. Tem produtores que não permitem você fazer vídeo review. Tem produtores que não permitem você fazer tráfego pago. Então, você tem que ir olhar na página de afiliados. Eu já vi muitos afiliados perder a sua conta, perder a comissão, por não ler as regras da página de afiliação. E eu vou te mostrar aqui. Isso aqui é a página do Exipure. Vou traduzir para o português. Tá bom? E aqui, lançamento exclusivo aqui. Aqui ele fala que é a comissão, quais são os ganhos, tá bom? Obtenha conversões insanas. Aqui, obter links. Então, aqui tem todo o passo a passo. O que você tem que fazer aqui. Aqui tem o Pix de rastreamento, que é onde ele ensina aqui. Fala sobre e-mails. Então, é importante, tá? Vendo aqui, ele já fala aqui, ó. E-mail 1, e-mail 2. Então, aqui está todo o passo a passo. Então, leia essa página de afiliados aqui. Tá? Outra coisa que tem aqui também, ó. Imagens do produto. Então, você não precisa ficar procurando. Ele já deixa aqui toda a imagem do produto para você poder fazer todo aqui o passo a passo. Tá? O que mais que tem aqui? Aqui, ó. Termos de afiliados. Ao promover o produto, você concorda com os seguintes termos. Então, aqui, ó. Não pode copiar, transcrever, é, para... Tá vendo aqui? Ele fala tudo aqui, ó. Tudo que não pode fazer. Tá? Aqui, ó. Uma coisa muito importante. Que se você está fazendo vídeo review, tá? Desse produto aqui. Ou de qualquer outro produto. Por isso que eu falo para vocês aqui. Vê essa página aqui de afiliados. Aqui, ele já fala, ó. Não pode usar a palavra fraude. É... Essas palavras aqui. Então, ele já deixa bem claro aqui, ó. Então, gente. Essa aqui é uma das sacadas que eu já quero te passar também. Que é a parte de você ver a página de afiliados, tá bom? Então, essa daqui é uma das sacadas que eu quero te passar para vocês. Outra sacada também, gente. Que eu quero te mostrar para vocês também. Vou voltar aqui, ó. E uma das coisas também que quando eu vou fazer. Aqui, ó. Eu... Quando eu vou divulgar produtos aqui na Clickbank. Ou qualquer outra plataforma. Eu venho aqui em novas ofertas, tá? Essas aqui, gente. É uma das coisas que você pode estar fazendo aqui, ó. Novas ofertas são produtos que não tem muitos. São produtos novos que foram lançados agora. Então, se você quer sair da concorrência. Sair da multidão. Fuja dessas páginas. Das primeiras páginas. Vem aqui nessas novas ofertas que estão aqui. Aqui tem produtos com comissões muito boas. Gravidades aqui também boas. Tá? E você aí consegue começar a fazer suas primeiras vendas. Tem muitas pessoas que falam assim. Ah, mas eu não consegui fazer venda. Mas vai na primeira página que é fazer concorrência. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu estou aqui no meu canal. Aqui no YouTube. E eu vou digitar aqui Easy Pure. Olha aqui o tanto de afiliado que está fazendo vídeo review desse produto aqui Easy Pure. Então, para que você vai querer brigar com esses afiliados se você vai criar um canal de empilhamento? Porque se você, quando você cria um canal, quando eu falo para vocês de empilhamento, que são vários produtos. Ou um canal também só com o nome do produto. Olha aqui a concorrência. Então, é uma das coisas que eu olho aqui. Primeira coisa que eu venho aqui é olhar aqui. Então, são produtos, gente. São pessoas que estão fazendo. Esse produto aqui é um produto campeão de venda. Mas, eu indico quando você for fazer, quando você for fazer um produto, fazer um review desse produto aqui, que é o Easy Pure. Vem aqui. Digita aqui no YouTube. Veja aqui, né? Ele vai te dar aqui. Veja quais aqui são todos os canais grandes. Está vendo? E uma sacada que eu já quero te dar agora para você. Eu já quero te falar também. É que, olha só para você ver. Quando você for, vamos supor que você vai fazer vídeo review do Easy Pure. E aí, você vai fazer com parcerias. Olha aqui os três primeiros canais que estão ranqueando na primeira página para esse produto. Então, você vê que são esses três canais aqui. É onde você pode depois entrar em contato para você fazer parceria aqui. Então, é uma das coisas também. Outra coisa também que eu venho aqui também para poder ver aqui é aqui. Eu não vi de quê? É aqui, olha. Easy Pure. É o exemplo, gente, do Easy Pure. Que eu estou dando aqui para vocês aqui. Mas pode fazer de outros produtos também. Então, aqui, olha. Se vocês verem aqui no vídeo aqui. Eu vou pesquisar aqui em palavras-chave. E aqui em palavras-chave. Olha o tanto de busca que tem aqui. Está vendo? Ele já me dá aqui também as palavras-chave. Já me dá títulos aqui. Que as pessoas estão buscando aqui. Que quantidade de busca que tem. Então, essa sacada aqui também, gente. De olhar aqui. Vim aqui no YouTube. Olhar a concorrente aqui no YouTube. Vim aqui no vídeo aqui. Vê se aqui a concorrência é alta. Se é baixa. Tá? E outra coisa aqui também. Voltando aqui também. Essa que eu quero te passar. Essa sacada aqui de você vir fazer de novos produtos que foram lançados agora. Se você não vai fazer parceria. Se você não vai fazer tráfico pago. Porque daí você sai da multidão aqui, gente. Então, esse aqui é um dos critérios que eu utilizo para poder fazer pesquisa. Para poder divulgar. Então, é dessa forma que eu faço a minha garimpagem. Como eu escolho meus produtos para poder sair da multidão. E eu estou fazendo esses testes aqui. Eu quis compartilhar com vocês todas essas estratégias que eu estou fazendo aqui no meu negócio. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tem que saber mais sobre vídeo review. Entra lá no meu grupo VIP no Telegram. Lá também a gente consegue conversar também. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo.